É normal. A mim até gosto, até gosto, domingos que dão razões para mim. Não, é que é isso que eu falo. Não, eu falo com uma PGC, eu falo com uma PGC, e criminoso, e corrupto, e sanguinário, e tudo que coisas naquilhinha. Já sigo falando. Mentira agora. Não fala mentira. Não contou mentira. Não contou mentira. Não contou mentira, ou é barata. Automaticamente, se domingos não liderar um partido que essas características tudo, e está facilitando a mesma coisa, e na briga, e na sucundir, é gente que tem características que eu acabo de falar. É que assim? Claro. Claro que é. Então, a melhor hora que a gente ainda falou, a amiga que a gente ainda falou, é o seguinte, domingos que não tem nenhuma característica que eu acabo de falar. Se não tem nenhuma característica, está como líder. Se não tem nenhuma característica, está na liderança de partido, talvez, então, a boca não seja o injusto que ela. A amiga que a amiga tenta falar, a boca não seja o injusto que ela. Sabia, se ele demonstrava não, é tudo que eu acabo de papiar. A partir de que momento, a amiga falou, a mim, não pode ser, não está botando em algum lugar. Não está botando em algum lugar, a meia está não juntando a minha fala, que ele vai falar com ela, é alguém que não lidera partido, ele está em suma aqui partido, ele é tudo. Ok? Mas, a gente tem um papel de 40 e tanto anos que o PGC mandou na Guiné-Bissau. Fica assim, viver de independência, a gente tem um papel assim, 40 e tal anos, 47 anos. É cabarrado agora. Fica assim, que dá para lá. É cabarrado, não. É cabarrado. Fabiá? É cabarrado. Entende tudo vontade de um papel, entende tudo vontade de falar como é cabarrado, e acabou que cria essa conversa. É conversa bem de certos dintes. Então, que dintes tudo, que está na verdade. Ok? O que a menina falou? É domingo, é domingo, agora que vou carregar o telemóvel. Vou ter tempo, não sinta para não conversar. A menina contou como, que dintes tudo, que está na verdade, é engana a gente, inclusive enganou a boa, a boa, a os, o volante, a boa no papel, que é tom tudo, que é animosidade contra o PGC. A menina, o PGC é que é pecador. O PGC é que é pecador, o PGC é instituição nacional, e uma organização, não só nacional, até e pan-africano. Ok? O PGC é demanda do país africano, libertatão, de ser colonos. Acabou de esquecer. E um partido pan-africano. Então, eu respeito que o PGC tem. Eu disse só, só para o Cabo Pan, por isso aí, não é pedido só, respeito que o PGC tem em armão. Acabou de esquecer, acabou de esquecer, ninguém convenceu, a ponto de botar o Bájida, que ele aqui nódoa na partido. Acabou de esquecer. PGC é de bom, PGC é de mim, PGC é de tudo guinense.